Você tem dinheiro, mas não sabe o que investir? Eu tenho a solução! Boa noite pessoal! Aqui quem fala é o Wellington Andrade, pra mais um vídeo aí pra vocês. E hoje, vou falar aqui sobre a mineradora Genesis Mine. A Genesis Mine, pra quem não conhece, é a maior mineradora do mundo. Tem mais de um milhão de clientes. É uma mineradora aí que tá há vários anos no mercado. Que nunca atrasa nada de seus pagamentos aos seus clientes. E eu conheci faz um bom tempo. Só que na verdade, eu estava esperando começar a mineração de bitcoins. Porque os planos que tem, são apenas pra outras moedas. Contratos de dois anos. E agora, pra minha felicidade e pra muitas pessoas que estavam na expectativa. Eles esperaram e até que chegou. O grande plano do bitcoin. Tem aqui outras moedas. Só que assim, não vale a pena. Só se for um grande investimento mesmo. Tem investimento muito alto pra ganhar mensal. Porém, são planos de dois anos. Já no projeto aqui do plano do bitcoin, ele é vitalício. Ele é até quando vale a pena fazer a mineração de bitcoin. Ou seja, é um tempo indefinido. Entendeu? Porém, a mineração de bitcoin começará a partir do dia 15 de março. No dia 15 de março, que começará a mineração de bitcoin. Vale muito a pena as pessoas investirem. Por quê? Porque é um dinheiro que é garantido. Mensal. Entendeu? Eu fiz um investimento aqui em bitcoins. Que vou mostrar a vocês o cálculo exato. Vou mostrar aqui pra vocês o cálculo exato. Eu comprei 2.5 em dólar americano, fazendo o cálculo aqui, da equivalente a 0,014 mensal. Esse 0,014 mensal, na cotação do bitcoin atual, dá 407 reais mensais. Isso vai ter uma grande variação. Porque em março, com o bitcoin tá em alta, provavelmente tá na casa dos 500 reais aí. Entendeu? Eu fiz investimento aqui, na faixa de uns 1.500 reais. Tem pessoas que não tem condições de colocar esse valor, coloca menos. Entendeu? Fica a critério de cada um. Mas, no meu caso, eu coloquei investimento na faixa de 1.500 reais. Que foi 2,5. O plano que eu fiz. Muito bom. Vale muito a pena. Aqui é 2.5. THS. Que equivale a isso daí. Vamos lá aqui, só mostrar aqui a vocês, como, o outro painel aqui, pra ficar mais detalhado, vocês entenderem melhor. Olha, tem o bitcoin, tem o zcash, litecoin. Só que, como eu falei, né, anteriormente. O que vale mesmo a pena, pessoal, é vocês comprar e aproveitar, que ninguém sabe até quando vai, esse projeto aí, provavelmente, cabe durante 2, 3 dias, ou até menos mesmo, que eles não dizem. Entendeu? É até quando finalizar o estoque de, a quantidade que eles tem específica lá de clientes. Pessoal, vale muito a pena mesmo. Entendeu? Só passar esse videozinho rápido pra vocês aí, pra investir. Quem tiver dúvidas, buscar aí no YouTube vários vídeos sobre a Genesis Mining, ver que realmente é uma grande empresa conceituada no mercado. Entendeu? Que vale muito a pena você investir. É algo muito promissor. Entendeu? Quem gostou, dá um like aí. Se inscreva no canal. E assim que possível, eu irei fazer mais vídeos a explicar aqui pra vocês. Esse foi pra alguns amigos meus, que queriam mais informações sobre a Genesis Mining. E eu fiz aí. Espero que vocês gostem, pessoal. E qualquer dúvida, fique à vontade em perguntar aí no chat, nos comentários. Tá ok? Valeu, abraço.